Este episódio apresenta costumes regionais e culturais que incluem nudez parcial. Aconselhamos de inscrição. Viajando pelo planeta, o pescador radical Jacob Wagner arrisca a vida para revelar monstros lendários de água doce. Mas será que os maiores gigantes dos rios ainda existem? Eles são extremamente raros. Se quisermos realmente pegar um peixe grande, vamos ter que sofrer. Agora, para pescar uma gigantesca piraíba duas vezes o tamanho dele... Grande piraíba! Jacobi tem que dominar os elementos... e sobreviver na Amazônia. Fisguei! Fisguei! Será que este titã lendário é muito grande para ser vencido? Vamos, depressa! Depressa! Existe só uma maneira de Jacobi descobrir. Estou completamente exausto! Lutando com o peixe de sua vida. Uma piraíba monstruosa. O mestre da pesca. Piraíba. 23 de fevereiro, 9 horas da manhã. Floresta Amazônica Peru. É o primeiro dia de uma expedição de 10 através de águas que estão entre as mais isoladas do mundo. Como pescador amador extremo e conservacionista preparado, Jacobi Wagner já pescou em regiões remotas da América do Sul antes, pegando peixes enormes. Mas seu mais novo desafio vai testar os limites de sua força e resistência, vencendo um dos animais de rio mais poderosos do mundo. Minha missão nesta viagem é capturar um dos maiores peixes de água doce do planeta. O gigantesco bagre piraíba. Também chamado de bagre gigante, a piraíba domina a Amazônia com seu tamanho enorme. Mas em um ecossistema pressionado intensamente pela pesca excessiva, qual será o tamanho do maior gigante caçando nessas águas? E Jacobi está decidido a descobrir. Juntando forças com um guia local experiente boia, ilimitado à comida e combustível que ele consegue carregar no barco, ele penetra a selva indômita o quanto pode. Em todo o mundo, os bagres são lendários. Desde esse gigante recorde do Mekong de 290 quilos, até um minúsculo bagre sugador de sangue que pode infestar o corpo humano, estes caçadores obstinados são conhecidos por seus apetites vorazes. E um dos mais vorazes é o bagre piraíba. As piraíbas comem qualquer coisa. Macacos mortos, macacos vivos, peixes, outros bagres. Elas podem escolher, porque são tão fortes e poderosas que comem o que quiserem. Nas águas lamacentas do Amazonas, as piraíbas são máquinas comedoras impossíveis de serem detidas. Essas caçadoras determinadas usam os bigodes, conhecidos como barbírios, para navegar em seu ambiente. Esses barbírios contêm papilas gustativas que permitem que elas avaliem o ambiente e detectem suas presas. Elas têm bigodes compridos e quando os bigodes tocam numa presa, pronto, já era. Isso é tudo. As piraíbas nunca param de crescer durante a vida toda, alcançando tamanhos gigantescos. O recorte oficial de uma piraíba pescada é de 155 quilos. Mas sabe-se que elas crescem muito mais que isso, alcançando 200 quilos e 3 metros e 65. Se você quiser pegar uma, você vai ter que sofrer. É preciso tentar o máximo possível. Eu tenho poucos dias para pegar esse peixe, que é uma lenda no Amazonas. Jacobi tem apenas 10 dias para encontrar o gigante. Qualquer atraso pode custar-lhe sua viagem de volta, deixando-o preso na floresta durante dias. Mas uma expedição de 10 dias pode não ser suficiente. Basculhando o rio, Jacobi descobre um problema sério. O nível das águas está inesperadamente muito baixo. Na busca pelo bagre Piraíba, achar águas mais profundas é essencial para seu sucesso. A melhor época para a pesca da Piraíba é a estação das chuvas. Principalmente o final da estação, quando o nível da água está bem alto. As Piraíbas são tão grandes que caçam nas profundezas para emboscar as maiores presas. Com o rio inesperadamente baixo, a procura de Jacobi pode estar fadada ao fracasso. A questão é se a Piraíba está aqui agora, porque a água está muito baixa. Quando tivermos mais chuva, a Piraíba deve começar a migrar rio abaixo para estes locais. É o que eu espero. Nove horas da manhã, segundo dia da expedição. Em busca de águas mais profundas, Jacobi e Boya seguem por uma passagem estreita, abrindo caminho para outro afluente. Mas logo, a selva se fecha. Um calor sufocante e a umidade apresentam mais do que um desafio físico. Sob a cobertura das cofas das árvores, uma ameaça minúscula transmite doenças mortais. Os mosquitos. Milhares de mosquitos. Eu vou me acabar. Nossa. Tudo bem? Um pouco mais, um pouco mais. Finalmente livre da selva cheia de mosquitos, Jacobi e Boya viajam 48 quilômetros mais além, descendo um rio em busca de águas mais profundas e sinais do bagre gigantesco. Cinco horas da tarde. Embora as condições daqui sejam um pouco melhores do que aquelas rio acima, Jacobi está decidido. Ele não tem ideia de onde ou se ele vai encontrar esse monstro de água doce. Perseguindo um peso pesado do Amazonas, Jacobi usa equipamento projetado para pesca esportiva marítima. É um equipamento de pesca imponente. As pessoas normalmente usam estas coisas para pesca de peixes bem grandes, como marlins ou atuns. Nós vamos usá-las para pescar piraíba. Um sistema especial para arrastamento mantém a tensão da linha, cansando o peixe conforme ele dá fortes puxões nos equipamentos. Este é o anzol certo para a viraíba. Estava para pescar o tubarão com isto. Apenas uma vara high-tech e linha de pesca forte conseguem resistir à força de fisgar um bagre pesando mais de 200 quilos. Mas Jacobi não está aqui para ganhar o troféu. Ele planeja libertar sua presa. Pegar e soltar é realmente muito importante, porque se todo mundo matar os peixes, eles vão desaparecer nos próximos 50 anos. E é claro, estou tentando pescar todos estes gigantes de água doce. Como eles são extremamente raros, eu prefiro soltá-los para que eles possam desovar de novo e para que outros pescadores consigam pescá-los novamente. E isso é muito importante. O equipamento pesado dificulta o arremesso preciso. Agora Jacobi precisa confiar em seu guia boia para que ele empurre a isca para lagoas mais profundas. Um pouco para a esquerda. Onde as piraíbas adoram caçar. Isso. É um lugar bonito. Estamos na curva do rio. E aqui é uma lagoa bem funda, com seis ou sete metros no meio. E esse é o lugar para as piraíbas. Pelo menos espero que seja. Porém, a água espreita na água lamacenta coloca os planos de Jacobi em risco. Peixes carnívoros, que os locais chamam de candiru. Este é o maior problema quando pesco neste rio. Mas este estava tentando comer minha isca e ficou preso, sem querer. Mas existe uma outra espécie de candiru pequeno que persegue as piraíbas gigantes. Conhecidos como peixe vampiro, esses pequenos candirus são parasitas que gostam de sucar sangue. Como pequenas sanguessugas, eles entram nas guelras dos peixes e se empanturram. O candiru encontra-se ao hospedeiro, perseguindo o rastro de uma substância química excretada pelas guelras. Mas agora, candirus carnívoros e crescidos podem destruir as chances de Jacobi de pescar um bagre gigantesco. Agora estou com problemas com os candirus. Minha isca já era. Graças aos roubos do peixe candiru, Jacobi fica sem isca. Para pescar uma piraíba, ele precisa fazer um novo estoque. Preciso encontrar minhocas para pescar os peixes isca. E o melhor lugar para encontrar minhoca é perto de palmeiras e bananeiras, porque elas contêm muita água. E onde tem água, a gente acha muita minhoca. Aqui. Achei uma. Duas. Mais minhocas. Mais uma. Legal. De volta à água, Jacobi espera que suas minhocas façam milagres. Agora vamos pescar alguns peixes isca. Achar a isca perfeita para atrair um predador esquivo é um teste para as habilidades de um pescador extremo. Fisguei. Fisguei. Uma isca. Vejam só estes bigodes. São mais compridos que o próprio peixe. Mas este peixe é pequeno demais para a piraíba. Quero um piracatinga. Jacobi tem um peixe especial em mente. Um outro bagre da Amazônia conhecido como piracatinga. Uma isca de tamanho perfeito para a piraíba. Este peixe é maior. Tomara que seja um piracatinga. É, é um piracatinga. É um piracatinga. Peguei você. Peguei você. Lindo peixe. E de bom tamanho. É um peixe grande de cerca de 2 quilos. Excelente. Consegui um dos grandes. O piracatinga é da família dos bagres e é uma isca muito boa para pescar piraíba. Vamos pescar piraíba. Reabastecido de isca, Jacobi desce o rio de volta à sua caçada por um dos predadores mais poderosos da Terra, o bagre gigantesco do Amazonas. Uma hora da tarde. Terceiro dia de uma expedição de 10. O pescador extremo e explorador do mundo, Jacobi Wagner, continua sua busca por uma piraíba monstruosa entrando cada vez mais na floresta. Piraíbas são alguns dos peixes mais ariscos que Jacobi já enfrentou. Elas migram muito e um dia elas podem estar aqui e uma semana mais tarde elas podem estar em outro lugar. Sabe-se que as piraíbas habitam águas profundas e rápidas dos rios Amazonas, Orinoco e Esequibo. Mas nas curvas e desvios do Amazonas, localizar uma é uma tarefa formidável. Acredita-se que elas viajam muitas centenas de quilômetros para procriar e suas rotas migratórias ainda estão sendo pesquisadas. Encontrar uma piraíba enorme pode ser impossível. Ao chegarem ao local promissor, Jacobi monta sua tenda em cima do barco. As piraíbas caçam à noite e Jacobi precisa ficar preparado para qualquer momento. Este é o novo local de pesca. Parece bom, é uma lagoa funda com redemoinhos e correntes bem fortes. Eu espero que este lugar me traga sorte. Jacobi vai manter a vigília durante a noite. O rio está muito baixo. Isso não é nada bom para a pesca da piraíba. Três noites passam sem uma mordida. É frustrante. Depois de tantas noites sem pegar nada, de novo é noite e mais uma noite sem nada e mais uma noite. eu estou aqui sentado no barco, trabalhei muito, tentei mudar de isca a cada hora, sei lá. eu preciso de um pouco mais de sorte. 10 da manhã, sexto dia de uma expedição de 10. O tempo de Jacobi na Amazônia está passando depressa. Para aprender mais sobre a população de Piraíbas, ele decide se encontrar com Jorge, um pescador local que também caça o enorme peixe para sua sobrevivência. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Jacobi. Oi, eu sou o Jorge. Oi. A Piraíba é conhecida aqui como o leiteiro e está sendo ameaçada pelo desenvolvimento humano e a pesca excessiva. No coração da Amazônia, Jorge tem a sorte de pegar uns poucos por ano para ajudar no fornecimento de comida para sua família. Ainda assim, Jacobi torce que ele tenha boas notícias sobre os números desses monstros imensos dos rios. Jorge, será que eu consigo achar uma Piraíba grande? Sim, ainda conseguimos achar algumas. Ainda tem várias delas sobrando. Bem no fundo do rio existem Piraíbas maiores. Vamos pescar Piraíba. Seguindo em frente com Jorge, Jacobi quer ver em primeira mão como os habitantes locais caçam os bagres gigantescos. Jorge escolhe um local e manobra o barco por entre as árvores. Seu método de pesca escolhido? Pesca à linha. Jorge é um cara só com cerca de sete anzóis. Mas a pesca à linha também acontece em uma escala muito maior. Antes, quando a Piraíba não era pescada em excesso, equipamentos como o de Jorge tiveram pouco impacto sobre a população total. Agora que os números de Piraíbas estão diminuindo, os efeitos são muito mais significativos. Pesca à linha é muito comum na Amazônia. Mas eu prefiro pescar um peixe com vara e linha porque eu solto depois que pesco. Olha, esse processo machuca muito o peixe, mas eles pescam porque têm fome. Eles querem comê-lo. Jorge usa um peixe local comum como isca chamado de Curimata. Aham! É. Curimata. Curimata. Ele está usando uma linha comprida, eu acho que de uns 12 metros com 6, 7 anzóis. E ele está usando um Curimata de isca. E o que é bom saber é que este peixe migra exatamente como a Piraíba. Então, quando este peixe está por perto, deve ter Piraíba por perto também. Isso aqui é coisa séria. Parece mais uma âncora. Não é? É. A linha com os anzóis e iscas se estende sobre o rio. Agora temos 6, 7 anzóis na água, certo? E agora eu tenho que jogar este saco de pedras. Ok. As linhas com isca passam a noite na água. Na manhã seguinte, no sétimo dia da expedição de Jacobi, a Piraíba continua a se esconder dele. Nada. Nada? Nada. 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 Nadinha. Nadinha. É, até o método local falhou. Folhas, folhas e folhas. Quando a dedicação de Jorge não surte efeito, parece que a pressão sobre as populações de peixe na Amazônia já podem ter provocado estragos. Sem ter nenhuma Piraíba à vista, e faltando apenas dois dias e meio para o fim de sua estada na Amazônia, Jacobi teme o pior. Será que ainda há Piraíbas monstruosas vagando pelo Amazonas? Para descobrir isso, Jacobi volta a usar sua estratégia antiga, pesca noturna. Dez da noite. Depois de horas de vigília, Jacobi sente uma fisgada. O molinete faz um zumbido conforme a presa arranca. Puxando forte e examinando a água para ver o que ele fisgou, Jacobi luta para diminuir a marcha do peixe. A corrente é forte e o rio está cheio de árvores submersas, perfeitos esconderijos para um peixe que está tentando se libertar. Jacobi luta o quanto pode mantendo a tensão da linha para evitar que o peixe sacuda o anzol. Eles lutam de verdade. Mas o peixe está puxando cada vez mais forte e Jacobi teme que ele acabe perdendo o peixe de sua vida. está vindo, está vindo. Preciso pegar minha luva porque eles têm mandíbulas muito fortes. Vem, cara. não é a Piraíba monstruosa que ele queria mas é outro bagre assassino conhecido por sua fome insaciável. É uma bela pirarara incrível. Provavelmente esta pesa cerca de 18 quilos. É muito bonita. E elas lutam bastante. Dá para ouvi-las caçando à noite na superfície como cavalos selvagens. O espécime pesadão dá pista sobre como outros bagres do Amazonas incluindo a imensa Piraíba ficam tão grandes. As pirararas são uma espécie de bagre muito agressiva e elas não usam muito os olhos para caçar. Elas têm bigodes longos e tentam encontrar sua presa no fundo ou perto da superfície e elas a sugam. Quando eu esfrego meu dedo sobre os dentes dela a impressão é igual a de uma lixa. A maioria dos bagres do Amazonas tem dentes assim. Caçando quase que na escuridão total os bagres da Amazônia são verdadeiros predadores disfarçados. Eles sugam os peixes para dentro de suas bocas grandes mordendo-os com suas fileiras de dentes que as apertam. As presas dos bagres têm pouca chance de fuga. Não é uma Piraíba mas eu estou muito feliz com esta pescaria. Depois de tantas noites sem uma simples captura finalmente eu consegui pescar meu primeiro bagre do Amazonas. Agora vou soltá-lo. Muito obrigado. Até a próxima e me mande uma Piraíba por favor. Por favor. oito horas da manhã oitavo dia da expedição de dez tentando acabar com a sua falta de sorte com as Piraíbas Jacob aproveita uma chance rara para se reforçar. Depois de dias comendo apenas alimentos secos ele se reúne com dois índios da Amazônia Namo e Guinto para uma caçada de ave tradicional. Para Jacob é uma chance de observar como o povo indígena sobrevive na selva usando suas próprias armas letais. Eles esculpem zarabatanas em madeira e disparam dartos com as pontas cobertas de uma neurotoxina conhecida como curare. Namo e Guinto levam Jacob até um local perfeito onde muitas aves da floresta vêm se alimentar. Estamos parando aqui para ouvir o som da floresta e identificar os animais. É, tem uma ave. Venha. Pegamos uma. Habitante comum da floresta tropical sul-americana esta ave que o povo nativo chama de Nahuane também é chamada de Jacamin de costas cinzas. Nahuane? Nyam-nyam? Sim, sim. Acho que vamos à sala esta noite. Vamos fazer uma festa. Depois de um longo dia de caça merecemos. Sabendo que logo ele vai ter de enfrentar uma longa noite no rio e Jacob ingere bastante proteína. Esta noite pode ser sua última chance de pescar uma piraíba monstruosa. noite bonita com lua cheia. Existem muitas histórias sobre pescar sob a lua cheia e a maioria dos pescadores diz que é melhor ficar na cama. Mas eu acho que se existe uma chance de se pescar um peixe quando se está num barco e não na cama prefiro ficar no barco. Eu vou ter de checar a isca de hora em hora até de manhã. Não vou dormir nada. Vai ser uma noite terrível. Quatro da manhã pouco antes de amanhecer o nono dia da expedição de 10. A paciência de Jacob talvez seja recompensada. Eu estava na tenda quando ouvi Eu corri, peguei a vara e o peixe estava fisgado. É difícil dizer que peixe é, mas o tamanho é bom. É bom mesmo. Escondido na escuridão, o animal enorme fisgado por Jacob continua a puxar forte. Poderia ser a gigantesca tiraíba da Amazônia? Depois de tentar pescar um bagre piraíba monstruoso dia e noite, o pescador extremo Jacob Wagner consegue um achado. É uma piraíba pequena. Uma piraíba pequena. Legal! Quando eu vi o peixe pela primeira vez na superfície, fiquei muito feliz porque é uma piraíba. é um momento de muita felicidade, mesmo não sendo um monstro. Era um peixe de cerca de 24 quilos, mas mesmo assim, uma piraíba. Tenho de tentar agarrar o peixe pela cauda. E agora eu vou... agora eu vou puxá-lo. A corrente é extremamente forte aqui. legal! Uma piraíba. Finalmente consegui uma. não é um monstro, mas é um peixe lindo. Lindo. É uma piraíba linda. Eu diria que pesa uns 24 quilos. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz com esse peixe. O bagre de 24 quilos e acende as esperanças de Jacobi. Mas esta piraíba é só uma adolescente. Não é o gigante que Jacobi está procurando. O nome mais comum para este peixe é piraíba. Mas ele também é conhecido por outros vários nomes como laulau, camacuma, leiteiro, ou aqui eles chamam de bagre branco. Muito obrigado e me mande a sua avó. Tchau! Tchau! Eu trabalhei muito e não era uma gigante, mas era uma piraíba. É melhor que nada. Eu não vou desistir. Preciso tentar de novo, de novo e de novo. É a minha única chance de conseguir a minha piraíba. 11 da manhã. Faltam dois dias para o fim da expedição de Jacobi. Encorajado pela adolescente, ele se recusa a desistir. Convencido de que há uma piraíba em águas mais profundas, ele desce o rio indo ainda mais além do mapa. A água está baixa demais e elas estão em algum lugar rio abaixo. Por isso, eu tenho que ir até lá para tentar encontrá-las. Depois de duas horas, o rio começa a se estreitar. De repente, ele se alarga e vira. E o encontro repentino deixa Jacobi em alerta. O barulho e a vibração do barco sobressalta um cartume de Kurimatá. Os peixes estressados se lançam para fora da água, interpretando a comoção como uma ameaça de predadores perigosos. Para Jacobi, é um sinal de que sua sorte está melhorando. Esta é a melhor maneira de se pescar Kurimatá. agora temos iscas suficientes para esta noite. É muito bom ver essa quantidade de Kurimatá aqui, porque migram como a Piraíba. E quando temos tantos deles por perto, a Piraíba com certeza também está. acho que temos isca suficiente para esta noite. Pescaria fácil, muito fácil. Pesca com barco, pesca com barco de Kurimatá. Com a aproximação do último dia de expedição, a noite chega à floresta. Uma tempestade está se formando. Pode ser a melhor e última chance para Jacobi. O rio está realmente baixo. Isso não é nada bom para a pesca de Piraíba. Eu espero que esta tempestade traga mais água. Do contrário, eu não vou ter chance de pescar uma Piraíba. legal. É exatamente do que precisamos. Sim. É o que eu preciso. Chuva, chuva, chuva. Mais, por favor. Mais, mais. Jacobi espera que a chuva traga água suficiente para atrair a maior Piraíba de todas. se eu esperar aqui, tenho uma chance de pegar uma. As horas passam e a chuva fica mais forte. Eu preciso ficar aqui e esperar que a água suba o suficiente. Tenho de sofrer. O ritmo monótono dos pingos da chuva é quebrado repentinamente. Meu molinete começou a gritar feito louco. Eu tentei fisgar, mas ele continuava a correr, a correr, sem parar, sem parar. Na escuridão, não há como dizer o que está na ponta da linha de Jacobi, mas ele sabe que é algo grande. O que é isso? Eu não sei o que é. O que é que está vendo? Ainda está puxando. Jacobi não consegue deter a corrida. Então, seu pior pesadelo se torna realidade. A presa está perdida. eu não sei o que aconteceu, mas ele se libertou. Foram mais de 300 metros de linha. Mas minha linha arrebentou no final. Será que era uma Piraíba de tamanho recorde? e Jacobi jamais saberá. Enquanto ele enfrenta as horas finais de sua missão, não há espaço para erro. São sete horas da manhã e está um calor danado. É frustrante. Eu trabalhei tanto, não dormi nada, mas eu não vou desistir. Vou pegar minha Piraíba. A expedição de Jacobi está quase no fim. Ele precisa pegar o avião fretado no horário ou ele correrá o risco de ficar para trás. A pressão é grande. De repente, na água escura, algo muito grande dá um puxão muito forte. Socorro! Socorro! O molinete de Jacobi começa a girar depressa. Uma fisgata! Uma fisgata! Eu ouvi! Tentei fisgar e a coisa corria, corria, corria. Depressa, depressa! Boia, meu amigo, precisa me ajudar com o motor. Ele dá ré e esse é o momento em que eu posso perder o peixe. Eu tive de enrolar a linha bem depressa, mas tive sorte e não perdi o peixe. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Lutar com piraíbas é como fisgar um trem. Tá bom? Para, 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 para! É um gigante! É um peixe gigantesco! Eu não conseguia detê-lo. É tudo ou nada, porque a minha resistência está toda e a linha pode arrebentar a qualquer instante. qualquer instante. Eu detive o peixe, mas o gigante ainda está puxando pelo menos três quilômetros rio abaixo. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Existe o risco enorme de a linha se quebrar. Isso, luta! Existem também algumas árvores submersas e quando o peixe vai para baixo delas é o fim da batalha. Acabou o fim de jogo. Para! Minha vara está completamente vergada. Deve ser um peixe imenso. As espécies do rio Amazonas são tantas que Jacob não tem ideia do que ele fisgou. Observando a água pela maceta ele luta para puxar para mais perto e poder dar uma olhada. Estou torcendo para ser uma piraíba mas no meio do Amazonas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Estou completamente exausto. Completamente exausto. Legal, está na superfície! Está na superfície! Eu vi o monstro pela primeira vez na superfície e foi um dos momentos de pesca mais incríveis da minha vida. Está subindo, está subindo! Mas um erro sequer e o peixe iria embora para sempre. Está subindo! Quando o peixe finalmente veio à tona eu sabia que ia ser um peixe grande mas este era demais era inacreditável. Legal! Eu tenho que pegar a minha luva. A árvore está muito perto. Segure a vara! Segure a vara! A adrenalina está fazendo meu corpo tremer. Eu não sei o que fazer. é grande demais. Tento segurá-lo com as mãos mas as mandíbulas são muito fortes. É um gigante! É enorme! A gente nunca sabe onde está o anzol que pode facilmente pegar a sua mão. Eu tenho que tomar muito cuidado e saber onde está o anzol. Tenho que ter muito cuidado. Agarrei o peixe! Ah, não! Minha luva! Me dá minha luva! Eu vou puxá-lo. Estou de luva. Quando tenho algo assim grande na linha meu corpo fica tremendo muito e eu não quero cometer nenhum erro porque se acontecer algo será o fim. Eu me perguntava muito bem e agora como vou trazer esse monstro para o barco? Depois de terríveis quase perdas e uma assustadora viagem de dez dias nas profundezas da floresta amazônica o explorador e pescador extremo Jacob Wagner está frente a frente com uma piraíba imensa. Mas será que este vai ser o padre gigantesco de sua carreira? Para descobrir isso Jacob precisa se arriscar a perder sua presa. Não há tempo para pensar. Eu tenho de fazer isso porque agora eu posso perder o peixe. Eu tenho que agarrá-lo e puxá-lo para dentro do barco. Na corrente muito forte seu guia boia precisa ficar no leme e Jacob vai trabalhar sozinho. legal! Isso! Legal! Fiquei gritando feito um louco porque eu sabia que aquele peixe seria o peixe da minha vida. dói muito! Me desculpem não consigo falar não consigo falar é simplesmente inacreditável inacreditável com a batalha vencida Jacob tira um tempo para aproveitar a sua conquista. Este é o monstro de verdade um verdadeiro gigante do Amazonas este é o rei olhem esta cabeça a cabeça é três quatro vezes maior que a minha eu não entendo como fui capaz de puxar este peixe para dentro do barco sozinho um peixe que pesa quatro ou cinco vezes mais que eu provavelmente eu tinha tanta adrenalina no sangue por isso consegui consegui e agora eu tenho a minha própria piraíba inacreditável parabéns inacreditável boia é um monstro tendo apenas poucos minutos preciosos para devolver a piraíba a água consegui Jacob corre para a praia sinalizando sua vitória para a equipe consegui tá bom tá bom tá bom um dois três isso isso calma agora com a corrente jogando água nas guelras da piraíba Jacob poderá ter um tempo para medir esse enorme peixe mantenha reto boia tá bom cento e quatro significa que ele mede dois metros e setenta é um peixe enorme vamos medir a circunferência a circunferência é de um metro e sessenta e um esse é o dinossauro do rio amazonas baseado nas medidas do comprimento e circunferência da piraíba Jacob calcula seu peso incríveis duzentos e quinze quilos cinquenta e nove quilos mais pesado do que o recorde mundial muito bem vamos puxá-lo para a água mais funda perto da praia existem muitos bagres candirus e eles podem entrar nas guelras dele eu examino as guelras também e se vir algum candiru lá dentro eu o retiro imediatamente Jacob checa as guelras da piraíba para garantir que elas estejam limpas não tem nada está tudo bem voa enquanto Jacobi tira uma série de fotos de sua captura estimada para mostrar a especialistas do mundo todo a piraíba o lembra de seu poder ela me mordeu a piraíba caça no fundo quando ela se aproxima da presa ela açuga para dentro elas tem uma boca enorme e com muitos dentes lá dentro não dá para escapar e como elas são praticamente cegas elas tem que usar os seus bigodes para caçar em sua longa busca para a conscientização do desaparecimento dos gigantes dos rios e luta pelos maiores animais do mundo Jacobi está um gigante mais perto de completar sua missão suprema dominar os gigantes de água doce mais incríveis do mundo que experiência incrível obrigado agora vou deixar você ir embora depois de toda esta espera eu finalmente consegui minha piraíba versão marshmallow são paulo de água de água Obrigado.